Meu amor me entende Me ajuda, me defende Me aceita como eu sou É um bem que me inspira Me quer sem mentira Só em troca de amor Perfuma nossa cama E depois me ama Antes de dormir Com malícia me toca Me agita, me provoca E me faz explodir Eis meu mundo Minha mancha amada Meu conto de fada Sem timidez Depois de tudo Que o cansaço cessa A gente começa Tudo outra vez Meu amor me entende Me ajuda, me defende Me aceita como eu sou É um bem que me inspira Me quer sem mentira Só em troca de amor Perfuma nossa cama Perfuma nossa cama E depois me ama Antes de dormir Com malícia me torna Me agita, me provoca E me faz explodir E me faz explodir És meu mundo Minha mancha amada Meu conto de fada Sem timidez Depois de tudo Que o cansaço cessa A gente começa Tudo outra vez Que a gente começa A gente começa Obrigado.